Reza a lenda que eu prometi um vídeo pra falar sobre os podcasts que eu escuto E aqui estou, vamos lá, eu vou começar a falar sobre todos os podcasts que eu escuto em português Tem alguns que eu escuto em inglês também Só que pro vídeo não ficar muito grande eu vou separar em dois vídeos, beleza? Bom, uma rápida introdução, caso você não saiba, podcast é como se fosse uma rádio online Não é exatamente uma rádio online, porque ela não fica o tempo todo online, né? Você recebe episódios, então é mais como um canal do YouTube, só que via áudio Embora ele tenha surgido antes do YouTube, mas enfim Se você tem um iPhone ou você roda iOS no iPad, por exemplo Ele já vem com uma app chamada Podcasts, essa aqui E se você escuta no Android tem várias opções Eu não vou citar nenhuma agora porque eu não uso Mas tenho certeza que se você jogar Podcasts na Play Store você vai achar um bem bacana Então é isso, bora! Eu meio que separei os podcasts em categorias Embora eu não dê pra fazer uma pastinha, alguma coisa, tá tudo uma lista só Eu vou... eu meio que ordenei eles de forma que fique mais separado por contexto Então o primeiro deles, na verdade é o único dessa categoria É um podcast chamado CBN, do Max Genniger Na verdade CBN é uma network de podcasts Então não é uma networking Como é que chama isso? Acho que em inglês eles chamam de networking, mas em português eles não chamam disso Eles chamam de tipo família de podcast, ou sei lá Então a CBN tem vários Um delas é com o Max Genniger Se você não conhece o Max Genniger É aquele cara que aparecia falando sobre mundo corporativo no Fantástico E enfim, você provavelmente conhece ele Assim, se você assistiu o Fantástico alguma vez na sua vida Eu não sei se ele ainda faz Mas enfim, ele ainda faz os podcasts e são muito bons Chama CBN Max Genniger Mundo Corporativo E ele faz um podcast de segunda a sexta É esse ícone vermelhinho aqui Ele faz episódios de segunda a sexta E são curtinhos, são dois minutos Todos que tem aqui na minha listinha São de dois minutos Então eu acho que nunca passa de três, assim, no máximo E são legais porque falam sobre o mundo corporativo, né O dia a dia nas empresas, como se dá bem em entrevistas Como se comportar como chefe, como se comportar como subordinado É bem bacana Ele sempre responde perguntas dos ouvintes Então não é uma coisa jogada, assim É uma coisa bem preparada, bem legal Beleza? Próximo Loop Matinal, é esse aqui Ele é apresentado pelo Marcos Mendes E esse podcast faz parte de um grupo chamado Loop Infinito Eles tem um canal no YouTube bem bacana Bem famoso também Esse podcast, ele sai também de segunda a sexta Ele é um pouquinho maior Ele tem, deixa eu ver, 11 minutos 10, 11, 11, 11 É, uma média de 10, 11 minutos É bem bacana Ele faz um resumo de tudo que aconteceu no mundo da tecnologia no dia anterior Na verdade, no dia Ele sai, tipo, acho que uma hora da manhã Então, assim, você acorda e ele já tá, tipo, pronto pra você saber tudo que você precisa saber sobre tecnologia naquele dia Bem bacana Próximo Mac Magazine Esse aqui É um podcast muito bacana É sobre um do Apple, né? Eu, inclusive, já participei de um episódio Eu não vou lembrar qual o número agora Foi bem bacana participar Eu sou colaborador do Mac Magazine Do blog, do site Então eu Sempre tô conversando com o pessoal De vez em quando eu escrevo uns artigos lá E o podcast deles é bem bacana Porque ele não simplesmente resume as notícias mais interessantes Ele sai um episódio por semana Mas ele não simplesmente resume as notícias Eles comentam E discutem E falam de rumores E, putz, é muito bacana Vale a pena escutar O próximo Tecnocast Sai um a cada quinzena E... Ah, desculpa O Mac Magazine Ele tem uma duração média de 50 minutos, 1 hora Alguns tem 40 minutos Mais ou menos essa média Beleza? Agora o Tecnocast Ele é um pouco maior É esse aqui Ele tem uma duração de 1 hora e meia 1 hora e 40 1 hora e 20 Tem alguns até de 2 horas Então varia bastante Mas eles fazem um episódio a cada quinzena E eles falam sobre tecnologia Mas não sobre a tecnologia daquele momento Uma notícia quente e tal Eles geralmente pegam um assunto Que pode até ser uma coisa do momento Mas não é obrigatoriamente isso Então, por exemplo Eles estavam nos últimos episódios Eles estavam falando bastante sobre A inteligência artificial Depois eles falaram sobre Uns anteriores estavam falando sobre Independência financeira Então tem... Varia um pouco os temas assim Mas é bem interessante também Esses 3 últimos que eu falei Loop Matinal, Mac Magazine e Tecnoblog Fazem parte do meu grupinho assim De podcast sobre a tecnologia Agora eu vou falar sobre Outros 4 podcasts sobre empreendedorismo Então o primeiro deles É o Sacado de Empreendedor Esse cara aqui Esse cara é o Erick Rocha Ele tem 5 minutos Tem alguns que tem um pouco mais 8, 10 Nessa média assim Ele publica todo dia Inclusive finais de semana E ele fez uma promessa Pra ele mesmo assim Na verdade ele se comprometeu Com quem escuta ele Em fazer 365 episódios Então ele publica O mesmo conteúdo que ele publica No canal do Youtube dele Ele publica também no podcast E pra quem é empreendedor Pra quem é aspirante a empreendedor É um podcast que vale muito a pena Ele tem umas sacadas Muito bacanas É, tanto que o podcast Se chama Sacadas de Empreendedor Mas são alguns insights assim Que ele Ele pega um tema específico E desenvolve Nesses 5 ou 10 minutos E é bem bacana Ele traz convidados especiais também Próximo, GVCast Esse aqui Quem não conhece o GV GV é Geração de Valor É um grupo É uma página no Facebook E acho que Não sei se eles tem um site também Mas é apresentado pelo Flávio Augusto Também empreendedor Grande empreendedor Fundador do WhatsApp Hoje dono do Orlando City Clube de futebol em Orlando E o cara Dono do meusucesso.com Enfim, o cara É um mestre É um ninja Então vale muito a pena escutar Ele tem muita dica bacana Pra quem gosta de empreender Os episódios saem Uma vez por semana Eu acho Deixa eu ver se é isso mesmo É, uma vez por semana E tem duração de 48 minutos 54 43 Essa média assim Tem um que tem uma hora e seis Tem alguns Se você Olha, inclusive eu recomendo um Se não me engano É o episódio de 23 Ih, acho que já saiu do feed Já saiu Mas ainda dá pra ver No site deles É um sobre Como fazer o seu filho Ter uma vida Acima da média Um nome mais ou menos assim É meio polêmico Mas é muitíssimo interessante Vale muito a pena escutar Próximo Chris Franklin Chama Chris Cast É esse aqui É, a Chris Franklin Pra quem não conhece Ela é empreendedora também No mundo digital Ela tem uma página no Facebook Onde ela publica diariamente Muito conteúdo interessante Eu não acompanho a página no Facebook dela Porém eu acompanho o podcast Eu não sei a regularidade Eu acho que é Todo dia Ou quase todo dia Mas são podcasts curtinhos De seis, sete Ó, oito minutos Mais ou menos E ela também fala sobre empreendedorismo E como se dá bem com vendas No mundo digital Vendas, marketing Empreendedorismo e tudo Bem, bem legal Ah, tem mais um sobre empreendedorismo Que é o Guncast É esse aqui Que é com o Murilo Gun É, ele publica Eu não sei se tem uma regularidade Eu acho que não tem Eu acho que ele publica Quando dá na telha Mas é mais ou menos Uma vez por semana E tem, assim Entre oito e quinze minutos Mais ou menos E é bem interessante Ele tem um curso Sobre criatividade E ele é comediante E ele também é palestrante Empresarial Empresarial, não É, como é que chama? É, acho que é empresarial Enfim, ele dá palestras Não motivacionais Mas palestras pra empresas E mais sobre Não é motivacional Eu falei a palavra errada É uma coisa mais pé no chão Assim, é uma coisa mais Putz, o cara é foda O cara é foda Ele é comediante Mas ele sabe Dividir bem as coisas Sabe? Então, tipo, ele fala De assuntos sérios De uma forma divertida É bem bacana Vale a pena escutar Uma curiosidade Quando eu trabalhava Na Local Web Em São Paulo Eu conheci o Murilo Gun Mas eu não sabia Quem ele era A gente foi num evento Em Curitiba Ambos fomos pela empresa A empresa tava pagando Pra nós dois Ele não trabalhava lá Mas ele tinha uma parceria E a gente foi No mesmo voo A gente ficou Toda a galera No mesmo hotel A gente ia no mesmo van E pra mim Era, sei lá Um cara desconhecido Eu cheguei, inclusive A trocar ideia com ele Ele não deve lembrar de mim Obviamente Porque ele falou com muita gente Mas depois de um tempo Que eu sabia Que eu fiquei sabendo Que o cara é maior famoso Enfim Nem sabia disso na época Mas o cara é muita gente fina Tanto que ele nem se importou De eu não saber Que ele era famoso Mas enfim Muita gente fina E o podcast dele é sensacional Vale a pena escutar Esse podcast encerra Esse grupo de empreendedorismo Os próximos Esse é o mais famoso Eu acho que é o mais acessado Do Brasil Nerdcast Eles basicamente falam Sobre tudo Sobre a ótica nerd Então eles pegam Qualquer assunto aleatório Ciências História Tecnologia Qualquer coisa E falam sobre a ótica nerd De uma forma muito divertida Tem muitos convidados Tem convidados de humor Por exemplo Fábio Porchat Rafinha Bastos Tem pessoas não tão conhecidas Mas que são muito fodas Tipo o pessoal de ciências Enfim Tem muito material bacana Eu escuto desde 2000 2008 ou 2009 Não lembro E eu nunca parei de escutar Eles tem um episódio por semana E dura uma hora e meia Duas horas cada um Sai toda sexta-feira As vezes eles lançam também episódios extras Vale muito a pena Um dos melhores Se não for o melhor Outro muito bacana É o Braincast Eles também soltam um episódio por semana Olha Inclusive o último episódio É sobre Pokémon Go Tô curioso Eu tô meio atrasado com esses Do Do Braincast Mas Eu não apago Porque mesmo atrasado Eu sei que eu vou escutar Porque são muito bons Eles tem uma galera É basicamente a mesma galera Que participa toda semana E eles falam Sobre um mercado criativo Sobre Um mercado de comunicação Publicidade Marketing Embora não seja muito a minha área Eu gosto muito Eu tenho muito interesse Eu estudo bastante sobre a área Então O podcast me ajuda demais Vale a pena Mesmo que você não goste da área Escuta Porque vale a pena Principalmente se você gostar um pouquinho De tecnologia também Porque eles vira e mexe Falam sobre Videogames Sobre Tecnologias em geral Aplicativos Tendências E é um papo assim De altíssimo nível Escutem Vocês não vão se arrepender Próximo 99 vidas É um podcast nostálgico Sobre jogos antigos Eu não escuto eles Com tanta frequência Tem vários episódios que eu pulo É bom Já foi melhor Eu diria Mas assim Os caras se empenham bastante Para fazer um bagulho Bacana Um bagulho Eu não deveria falar Para fazer um podcast bacana Enfim Eu meio que desencanei Não tô mais escutando tanto Mas Às vezes quando o assunto Me chama a atenção O assunto do episódio Aí eu escuto Próximo Agora Esses quatro últimos Que eu vou comentar aqui São sobre Desenvolvimento Programação E É Mundo de desenvolvimento De software em geral Beleza O primeiro deles é o Dev na estrada É um podcast bem bacana Eu descobri recentemente Mas eu voltei desde o primeiro episódio Escutei todos Ele tá no episódio 62 agora Eles não tem Uma regularidade fixa Eu acho Mas é mais ou menos Uma vez por semana Ou uma vez a cada duas semanas Episódios tem entre Uma hora Uma hora e quinze É bem bacana Vale a pena escutar Eles trazem profissionais De diferentes áreas Backend Frontend UX Enfim Muito legal Esse outro Chama Ah Eu não sei se eu mostrei O Dev na estrada Deixa eu mostrar Dev na estrada Próximo CocoHeads Brasil Que é esse aqui Eles falam sobre desenvolvimento Para iOS Especificamente Eu comecei a estudar desenvolvimento Para iOS Um tempo atrás Então eu comecei a escutar E é bem legal É Assim Os caras fazem É No tempo livre deles E eu sei que é uma vida de desenvolvedor Corrida Porque eu sou desenvolvedor Enfim Os caras não ganham nada com isso Então é um podcast mais simples Assim Não tem muita edição As vezes o som fica baixo E tal Você vê que tem umas falhas de edição Assim Tipo a galera fala Aí tem um monte de espaço Tem um tempo em espaço Em branco E tal Mas eu entendo completamente Porque assim Eles não tem um editor Não é uma equipe grande E tal É meio feito assim Tipo na garagem E tal Porém o conteúdo é muito interessante E os caras manjam muito Então só isso já faz valer a pena Né É uma coisa que eu aprendi Inclusive no meu canal Assim Que a edição É a última coisa que Você precisa se preocupar Você deve se preocupar Mas deve estar em última na sua lista Se o conteúdo for interessante A edição não é Tão importante assim Esse outro aqui Eu gosto muito Chama Graco Podcast Mas infelizmente Eles estão parados Esse aqui O último episódio Que eles postaram Foi em julho de 2015 Então faz um ano Tá completando exatamente um ano Que eles não postam nada Mas eu ainda mantive aqui No meu feed Porque se eles voltarem Eu vou querer escutar E é muito bom Também é sobre desenvolvimento de software Eles chamam convidados E é bem bacana Tem esse outro Que também tá parado A última vez que foi atualizado Foi dia 20 de abril É o Zoffer Que embora não seja de minha área É front-end Eles Eu não sei Eu gosto de escutar Eu gosto de saber de outras áreas Pra ter argumento Quando precisar discutir E porque eles chamam convidados legais também Enfim É bem legal Então Zoffer E acabou minha lista É isso Bom Eu vou colocar todos os links Aqui na descrição Então se você quiser assinar qualquer um É só você ir aqui na descrição E acessar o link Eu vou fazer um outro Sobre meus podcasts em inglês Que não são tantos assim São menos que esses aqui Caso você me pergunte Como é que eu faço Pra escutar tantos podcasts Assim né Tem muita coisa Primeira coisa É que não estão todos atualizados O Burncast deve ter uns 10 episódios pendentes E o GVcast também deve ter mais uns 10 O resto estão todos atualizados É basicamente isso que eu faço Às vezes eu saio pra caminhar Vou escutando um Ah esse aqui não tá tão interessante Eu passo pro próximo E vou passando Eu não escuto todos Fielmente assim Eu diria que 90% eu escuto assim Completos Mas 10% eu passo pra frente Eu ignoro Eu pulo Às vezes o assunto não é tão interessante E escutar só por escutar É desperdício Não é mesmo? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui nos comentários Qual podcast que você escuta Se tem algum que você acha que eu vou gostar Me deixa aí Comentário É uma recomendação também Eu adoro descobrir podcast novo E deixa nos comentários Pra gente trocar uma ideia Beleza? Então é isso galera Abraço Até mais Tchau